Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luísa, para vocês, mais um vídeo para o canal E hoje galera, com o MotoGP21, eu trouxe um vídeo dele, e agora estou voltando, não joguei desde então Não sei jogar esse jogo, mas é um vídeo aí, que se vocês gostarem, podemos, quem sabe, até iniciar uma série Aprendendo e indo aos poucos, quem sabe até o modo carreira no futuro, beleza? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários, também já deixa aquele like E diga também o que você quer ver aqui, nesse, na verdade, eu ia para o multiplayer Mas eu não vou, porque, mano, eu vou fazer M lá, não sei pilotar ainda, mas podemos também fazer uma série no multiplayer Tá vendo como que é, isso aqui é igual ao do F1, mano, será? Tá novo grande prêmio, cronometrado, vamos aqui, grande prêmio, vamos com os dois pés, velho Opção, três voltas, ok, pilotagem, sim, assistido, alto e semi-automático Semi-automático? Dá para colocar automático, não? Manual e, mano, moiou, semi-automático, tá bom Vamos no semi-automático, bora aqui voltar Pegar um circuito mais fácil Se vocês quiserem também escolher circuito Só falar nos comentários aí Áustria, conhecemos Caraca, esse parece ser muito complicado São Marino Espanha Silverstone Tailândia, mano Vamos correr na Tailândia Correndo de moto na Tailândia MotoGP, Moto2, Moto3, não faço ideia Eita, tem uns diferentes aqui Caraca, olha essa moto, mano, gostei O cutaldo Cajiva Tim Agostini Bora Treino livre, é isso, né? Treino livre 2, 3 Warmap, que é a classificação E a corrida Bom, mas tirar uns treinos livres aqui Deixar só esse e esse, tá bom Isso aqui é o quê? É, não, o classificamento não precisa, não Classificação é aqui, né? Bora Vamos lá, MotoGP21, não sei ficar em cima da moto, véi Forte abraço fãs da velocidade Falta pouco para começar a terceira sessão de treinos livres do final de semana Os mecânicos estão trabalhando, acertando os últimos detalhes E logo vamos ver os primeiros pilotos saindo da pista Caraca, que dublagem top, mano Caraca Tudo dublado, jogo, legendado, né? Olha Se eu aprender a pilotar e vocês quiserem o modo carreira Podemos fazer, hein? Seriamente Talvez eu me dedique, faça uns 10 vídeos aprendendo Depois iniciamos o modo carreira, o que vocês acham? Digam nos comentários Porque, mano, o gráfico é muito bom Dublado, legendado Oh, animal Engenheiro, me ajuda Ah, largada rápida O boxe está movimentado Os mecânicos estão preparando a moto E o piloto parece muito concentrado Vamos ver se ele consegue melhorar o seu tempo Mano, eu estou apaixonado pelas cutscenes, é Sério Eu estou apaixonado pelas cutscenes O ruim tem que pilotar aqui, né? Eu digo ruim porque eu não sei Nossa, eu estou no Playstation 5 O controle aqui no... O gatilho já ficou muito mais duro Porque no Playstation 5 você pode controlar isso, né? O gatilho mais duro, mas aí depende do jogo também Não, eu estou controlando Estou eu aqui já, peraí Mano, é muito difícil esse jogo Eu imagino um cara que nunca jogou Fórmula 1 também A dificuldade que deve ter, né? Olha o roncão, ó Cadê as linhas, por favor? Mano, eu não sei jogar Não tem linha? Diga nos comentários como coloca a linha Vou pegar uma anel ali, ó Se liga Eu não sei nem ultrapassar nesse jogo, véi Oi, irmão Ou foi mal É, a curva é por dentro, olha Ô, mas cadê a linha no chão, véi? Vou tentar seguir o cara Deu ruim Pelo menos não cair ainda, hein? Estou fazendo umas curvas tudo errado Meu Deus Já até peço desculpas Talvez eu faça até uma live Treinando isso daqui, hein, mano? Aí vocês vão me dando dicas ao vivo Da hora, hein? O que vocês acham? Bom, tudo colocando nos comentários aí Quem manja do jogo? Diga nos comentários Quem joga, quem manja Estamos aqui na Tailândia Com uma moto Sei lá, acho que é véia essa moto, né? Não pode falar véia É antiga Clássica É muito difícil, mano Talvez outra câmera seja melhor, né? Mas aqui é o quê? Tipo Ah, que louco Eu não sei onde que muda de câmera Aqui não é Aqui é pra voltar Tipo um flashback do F1, né? Eu não faço ideia Aqui, olha pra trás Não faço ideia onde é a câmera Sabe que apertando aqui, ó? Modo fotografia Bom, conto com a ajuda de vocês aí novamente Nos comentários, tá? Que eu não faço a mínima Aqui, ó Será que aqui é? Aqui é campo de visão Essas paradas, né? Distância Tem um modo que você muda a câmera direto Vambora Vou dar mais algumas voltinhas aqui Na verdade Vamos pra corrida, mano Deixa eu retornar pro box Agora estamos no box Onde o piloto está retornando Ele provavelmente vai querer conversar com a equipe Sobre os ajustes da moto É muito bom, mano É muito boa a cutscene, né? A dublagem Tô ansioso pra ver o pódio aqui e tudo mais Porque eu quero avançar rápido Deixa eu ver aqui gestão Vou tirar aqui Vou tirar ali Vou deixar só a corrida Esta sessão de treino está terminando Vamos ver o gráfico que nos mostra Quais pilotos conseguiram os melhores tempos até agora Forte abraço fãs da velocidade Estamos no circuito internacional de Chang Onde o grande prêmio da Tailândia já vai começar Pelo que você pode ver nas imagens da pista Esperamos um tempo ótimo para a corrida Estamos ao vivo do grid de largada Onde pilotos e engenheiros acertam os últimos detalhes Para o começo da corrida Eu nem estou fazendo nada Em relação a cortar cutscene Nem nada Porque eu quero que vocês vejam como está rodando No Playstation 5 Mano, não entendo de nada Vamos embora Caraca, é muito bem feito Tudo no jogo Sério Tira o gráfico Que é Mano Animal Olha nós aí Olha nós Volta de apresentação E podemos continuar, né Eu gosto Eu gosto das câmeras cinematográficas Estou ligado, né Olha que louco Bom, não vamos ter o risquinho no chão ainda O traçado, mas O aquecimento acabou E os pilotos já assumiram seus lugares no grid de largada O grande prêmio da Tailândia está próximo de começar Não é só não, Mala Vamos embora Quem disse que eu sei largar aqui? Pô, larguei bem, hein Larguei bem de lá Isso é louco De onde eu faço a curva agora aqui? A pegada da curva aqui é muito diferente, né Nossa, eu ia perguntar Só acelera na curva ou não Não dá bom, não Não dá bom acelerar na curva, não Caraca Voei, velho Não quebra a moto, não, né Diga nos comentários Quem souber É acelerar só depois É que com a linha vai ser mais fácil Pra aprender, né O traçado Você ficar olhando no mapa não tem muito como não, viu, mano Eu peguei o circuito que é cheio de curva Olha, quem acha que é um jogo fácil, mano Bom, se você já jogou é fácil, né Tá igual a Fórmula 1 A Fórmula 1 tem quatro rodas Essa parada, né Fórmula 1 é o carro Meu Deus, não fico na pista reto, velho Eu entrei na coisa só pra ver o pódio Essas paradinhas depois da corrida mesmo Porque Os caras vão dar umas três voltas em nós aqui Ó, aqui eu já preciso ir freando Já preciso meio que, sei lá O que fazer aqui Eu tô fazendo curva com o carro de Fórmula 1 mesmo, né Aqui a retona Vai ter que fazer muito colado Eu não faço ideia como que faz colado Pra grama Pra grama não, mano Vai pro outro lado agora Tá bêbado o motoqueiro O motoqueiro não, é o piloto Essa não foi Foi totalmente fora da tangência Mas não foi ruim não, hein Essas fechadinhas são tensas O jogo, olha Muito bom, hein E agora eu não vou conseguir fazer essa curva nunca Fechadinho ali não, né Nossa Essas estilingadas são complicadas Bom, são três voltas, né Aqui sem ninguém na minha frente Pra eu ver a curva como que faz Fica mais complicado Ó, tipo, tem que frear muito antes Mas muito antes Vamos ver a quanto chega Duzentos e sessenta Duzentos e setenta e pouco Volta, volta, feliz Quem tiver a dica também de câmera Digam nos comentários, tá Câmera é importante Essa eu não sei se é a mais fácil Talvez não Eita Já estamos na volta final Pessoal pelo mapa Dá pra ver que estão muito na frente Nossa, tô muito síntese Sei lá, parece que eu tô no Um jet ski, velho Parece, não? Pô, jogo de jet ski Aí, tá aí Vou procurar uns jogos doidos aí, mano Jet ski de barco Corrida de barco Deve ter Não pra Playstation 5 Não dublado Legendado Com os gráficos assim Massa Deve ter Eu trouxe uma vez no jogo de Vôlei Spike Vôlei, eu acho Muito bom o jogo Tem bastante view O vídeo até Bom, tá aí então Passamos Em último lugar, né? Agora que os pilotos Estão fazendo a volta De retorno aos boxes Vamos ver a classificação Final desta grande corrida Foi grandíssima a corrida Temos também o replay, né? Que podemos rever Que é legal Eu bati no pessoal ali, né? Logo na largada Aí eu já passei Já Já meio que fiquei, né? Nunca mais vi o pessoal lá Enquanto o parque fechado Recebe os grandes nomes Da corrida Vamos conferir A classificação final Ué, não tem pódio, será? Pô, decepcionado, hein? Pensei que teria um pódio Talvez pódio somente Campeonato Em modo carreira Quem já jogou Diga nos comentários E bom, galera Então é isso Vamos ficando por aqui Esse foi o MotoGP21 Se você gostou, mano Like aí no vídeo Pois assim eu posso Trazer mais, tá? Quem sabe treinar Com a dica aí de vocês Pra ir aperfeiçoando E quem sabe Um dia fazer um modo Multijogador Ou um modo Modo carreira Modo, modo carreira Beleza? Mas, bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto